Muito obrigada por estarem aqui hoje para falar do nosso novo relatório sobre fluxo financeiro ilícito no Brasil. E com a ajuda dos nossos panelistas, vamos ver como essa questão está impactando outros países com os quais o Brasil tem negócios. Quais são as consequências? Por que isso nos preocupa? Ou no final, vamos ver o que a gente pode começar a fazer como uma providência. O timing é excelente. O Brasil vai ter as eleições tão entusiasmantes daqui a umas duas semanas. Para mim é a segunda eleição que eu estou no Brasil. Estou muito satisfeita de estar aqui falando desse assunto. E temos uma boa antecipação quanto a esse nosso workshop. Espero que com a sua ajuda, mais pesquisa e mais análise ocorrerá. Eu sou Christine Klau, senior programadora em Washington, do Financial Integrity. E espero que os senhores tenham uma cópia da agenda para hoje. Se não, há cópias lá fora, na mesa. E nós vamos primeiro ter a sessão da manhã, depois almoço ao meio-dia, no primeiro andar, no restaurante lá. Os senhores podem ir de escada e também há elevadores aqui perto. Temos também cópias do nosso relatório na mesa, próximo da sua inscrição. Tem cópias em inglês e em português também. Por favor, sintam-se à vontade de levar cópias extras, se quiserem levar a seus colegas. E podem também baixar o nosso website. Pode ser em inglês ou em português. Para aqueles que estão no Twitter, nós temos o hashtag Nós usamos a grafia americana Brasil com Z. E estamos também no Facebook. Se os senhores quiserem, é só entrar em contato conosco. Seus comentários podem ser em inglês, português ou qualquer língua que quiserem usar. Temos mais alguns avisos. Os banheiros, se necessário, estão aqui para a esquerda. Esquerda, esquerda. E por alguma razão, tivemos que sair daqui do prédio. Usem as escadas que usaram para chegar aqui, em caso de algum incêndio ou problemas. Sem mais delongas, vamos apresentar Raymond Baker, presidente do Global Financial Integrity. E o autor de como também renovar o sistema de mercado livre. E é um dos melhores livros de negócios de 2005, segundo o Financial Times. Por muito tempo, ele vem sendo uma autoridade sobre lavagem de dinheiro, corrupção, crescimento e questões de política externa. Especialmente em países de desenvolvimento. E fala das economias ocidentais e do interesse estrangeiro. Já falou muito sobre comitês legislativos nos Estados Unidos, na Europa e em outros países também. Ele frequentemente aparece na TV, no rádio. E também em entrevistas em jornais. O Sr. Baker é membro do painel de Financial Flows da África. E esse comitê, os senhores devem saber, que vai lançar um relatório sobre as suas descobertas, dos seus processos, em breve. O Sr. Baker também está no Conselho de World Foreign Economics, sobre Transparência e Corrupção. E no Board de Center of Concerns e também no Transparency International dos Estados Unidos. Ele já foi um professor visitante no Brooklyn Institute e no Centro de Políticas Internacionais. As suas experiências por muitas décadas é na área de business, especialmente na Nigéria e na África em geral. E tem muita experiência na América Latina também e na Ásia. E ele fundou a Global Financial Integrity em 2006, depois da publicação de seu livro, que foi de muito sucesso. Então, Raymond vai lhes dar boas-vindas com as suas observações mais formais. Obrigado, Christy. Bom dia. Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui. É com muito entusiasmo que os recebo. Finalmente, acrescentamos ao Brasil, aos países que nós estudamos, com relação ao nosso assunto principal. Vou começar contando uma história. Eu saí do avião na cidade de Lagos, na Nigéria, em 1961. A cidade lá de Lagos foi dada esse nome pelos portugueses comerciantes portugueses, que naquela ocasião iam muito à África. Eu estava assumindo a gerência de uma empresa que eu não conhecia, não sabia nada da África, aliás. E logo entrei num papo com um senhor que já vivia na Nigéria há muitos anos. E nós o chamávamos uma pessoa antiga ali. Ele era britânico, diretor gerente da empresa chamada Trading Company John Hope, que era uma empresa na parte da África Ocidental, desde os anos de 1800. E eu perguntei a esse inglês, como se fazia negócios na África? Ele olhou para mim e não estava muito afim de dar informação. Eu tive a impressão que ele não gostava de americanos aparecendo nessa ex-colônia britânica. A Nigéria tornara-se independente um ano antes. Então, ele não gostou que os americanos chegassem lá logo após a independência da Nigéria. Ele não quis responder. Mas eu pressionei. Como é a minha maneira americana de ser? E perguntei a ele. Muito bem. Como dar preços aos seus materiais de construção, importados, seus carros, seus produtos textos, para o mercado nigeriano? Ele olhou para mim. Apressar? Como? Por isso não é um problema. Eu não estou tentando ganhar, não ter nenhum lucro aqui. Aí eu pensei comigo mesmo. Eu tinha acabado meu curso em Harvard, aprendendo como lucrar num negócio. E a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que eu encontrei na parte ocidental da África, falou para mim, eu não estou tentando ganhar nenhum lucro. Aí eu pensei comigo mesmo, o que está acontecendo aqui? Eu levei um tempinho para entender que ele estava falando de transferência de preço. Ele estava falando de sobrepreço, daquilo que ele importava da empresa mãe nos Estados Unidos. E todos os lucros estavam já na fatura do que ele trazia da Inglaterra para a África. Ele estava usando um mecanismo de preço para expedir seus lucros para o exterior, para a Grã-Bretanha. E eu levei um certo tempo para perceber que muitas empresas estrangeiras faziam o mesmo. E eu levei mais tempo ainda para entender que muitos africanos envolvidos na importação e exportação faziam o mesmo. Eu levei mais anos ainda para perceber que esse é um fenômeno típico na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio e assim por diante. Então, é um fenômeno global. Aí então, começou a minha educação, entre aspas, sobre o movimento de dinheiro entre fronteiras. De uma maneira não registrada e oculta, por assim dizer. Eu passei 35 anos no mundo dos negócios, por todo o globo. E como a Christy me falou, entrei no mundo acadêmico e dos think tanks. E eu estabeleci o nosso instituto em 2006. O Global Financial Integrity faz quatro coisas basicamente. Nós analisamos fluxo financeiro não registrado entre fronteiras. Fazendo essa análise macroeconômica, nós usamos dados registrados pelos governos, com o Banco Mundial e o FMI. A gente não inventa números. Para sermos críveis, nós limitamos as nossas análises dados registrados pelos governos, com o Banco Mundial e o FMI. Às vezes, um governo nos diz, por exemplo, o procurador-geral de um país chegou para nós, não muito tempo atrás, com dúzias dos seus assessores e disse para nós, esses dados não podem estar certos. E nós dissemos a ele, senhor, esses dados lhe pertencem. São dados que o senhor registrou com o Banco Mundial e o FMI. Nós não inventamos os mecanismos para analisar esses dados. Usamos modelos que já existem há 20 anos ou mais. O que nós fizemos, entretanto, o que o GFI fez, fomos o primeiro país a pegar esses modelos analíticos e esses dados e aplicá-los a todos os países em desenvolvimento, para termos uma estimativa de quanto dinheiro é drenado de todos esses países. Há um gatilho a cada ano que faz um fluxo de dinheiro desses países em desenvolvimento. Comparando com o Foreign Aid, que tem 120, 125 bilhões de dólares por ano, nós falamos de um fluxo para fora, que é oito ou sete vezes maior que o fluxo para dentro do Foreign Aid, auxílio externo para os países ricos ou em desenvolvimento que recebe esse auxílio estrangeiro. A análise macroeconômica é uma chave do que o nosso Instituto GFI faz. A segunda coisa que fazemos é trabalho de aconselhamento na área política. Nós trabalhamos com os governos para tentar entender e cortar um pouco dessa realidade. Trabalhamos em sigilo com os governos. Nós temos um grupo de peritos na área jurídica, econômica, contabilidade, auditoria, corrupção, lavagem de dinheiro e assim por diante. Políticas alfandegárias e outras. Trabalhamos com os governos, com equipes de contrapartida, para abordarmos esse fluxo não registrado de dinheiros. E o que fazer para cortar essa drenagem? Terceira parte é a advocacy. É a defesa de maior transparência no sistema financeiro global. Trabalhamos com uma série de outras organizações não lucrativas por todo o mundo para promover a transparência financeira, promover as ideias de transparência financeira e a sua contribuição para cortar, para barrar esses fluxos financeiros não registrados. E falarei mais sobre isso um pouco mais tarde. Uma outra parte do nosso trabalho, a quarta, é análise econômica especializada de problemas especialmente sérios que os países em desenvolvimento vêm enfrentando. Podemos chamar o trabalho de inteligência econômica. Fazemos isso para os países em desenvolvimento e seus governos. E não somos contra esses países ou seus governos de jeito nenhum. Vou lhes dar então um exemplo de um estudo que nós realizamos. E ele tornou-se público. E foi publicado pelo governo para o qual trabalhamos, que é o governo da Nigéria. O país, a Nigéria é um país com o qual continua uma ligação muito íntima. Nós fizemos então, a pedido do governo, um estudo sobre o roubo de petróleo. Quanto de petróleo é roubado dos oleodutos em um dos locais da Nigéria. Então, nós usamos três abordagens para obter informação e dados para fazermos uma estimativa. Primeiro foi imagem por satélite. Milhões de imagens por satélite foram analisadas. E nós então demos ao governo a latitude e longitude de cada ponto no delta do Rio Níger, onde o petróleo estava sendo roubado. A segunda parte da análise foram entrevistas com os próprios criminosos. Como fazer isso? Bom, a gente entra sem celular, não pede para eles se identificarem dando seu nome. Nós passamos por uma série de perguntas, uma série longa de perguntas que fazemos sobre problemas na sua área. E chegamos finalmente ao ponto onde perguntamos, o que vocês estão fazendo? Fizemos 60 entrevistas com criminosos e cada um deles nos contou o que faziam. Não tivemos problema nenhum em obter essa informação. E a terceira parte dessa triangulação, que foi um exercício de triangulação, foram entrevistas com executivos da indústria do petróleo para saber sua opinião sobre o problema. Os executivos da indústria do petróleo não quiseram prestar as mesmas informações que os ladrões, porque esse roubo se misturou também com corrupção na Nigéria. E então os executivos não queriam entrar em detalhes. Mas fazendo essa triangulação, ou esse processo de triangulação, nós conseguimos dizer ao governo da Nigéria que a melhor estimativa era que 6 a 12 bilhões de dólares por ano de petróleo era roubado diretamente dos oleodutos do delta do Rio, na Nigéria. Então esse é simplesmente um exemplo de como nós abordamos os maiores aspectos desse fluxo ilícito de capital, de finanças, para que os governos possam abordar esses problemas. O estudo que fizemos com relação ao Brasil é o quinto estudo de uma série que foi financiado pela Fundação Ford. O Leonardo, que está aqui, generosamente vem financiando esse trabalho há mais de 5 anos, 5 ou 6 anos. E nós estudamos a Índia, a Rússia, o México, as Filipinas e agora o Brasil. E haverá um livro que vai sair, baseado nesse processo brasileiro, onde vamos resumir o que aprendemos estudando esses 5 países. Temos financiamento de outras fontes que fizeram estudos menores, de muitos outros países também. Obrigado, Leonardo, pelo seu financiamento. Nós apreciamos muito sua colaboração. Nós vamos entrar hoje em muito mais detalhe com relação aos resultados desse estudo, como esses resultados vêm impactando o Brasil. E vamos também entrar mais no assunto de como contemplar esse problema. Assim, nós temos um problema. Como cortar essa realidade? Como diminuí-la ou terminar com ela? Eu acho que, pelo fim da tarde, todos teremos uma boa ideia de qual é a magnitude do problema e o que pode ser feito para abordá-lo e, finalmente, resolvê-lo. Obrigado por estarem aqui hoje de manhã.